Olá pessoal, uma alternativa bastante interessante para a gravação dos seus vídeos que podem ir para o YouTube ou podem ir para qualquer outra nuvem é utilizar o OBS Studio. O OBS Studio serve tanto para que você faça gravações assíncronas, como ele serve também como software para gerenciar suas transmissões ao vivo. A grande vantagem dele é que ele é um software gratuito. Para isso você vai até a página do OBS, é só digitar lá no Google OBS Studio e você já vai encontrar a página para fazer um download. Vai escolher o seu sistema operacional e vai baixar um instalador, vai seguir as instruções e você vai chegar nesta tela com o assistente de configuração. Aí você vai escolher os parâmetros que você quer. Eu aconselharia num primeiro momento você otimizar para a gravação, eu não farei transmissão. Isso não vai ter tanta influência lá para frente e você pode fazer essas alterações depois em ferramentas e configurações. Num resumo bastante breve, ele é baseado na construção de cenas e dentro dessa cena você vai colocar uma quantidade de X de elementos. Esses elementos vão basicamente compor como se fosse um cenário aqui e à medida que você vai trocando de cena, este cenário interno, essa composição interna vai mudando. Mas a gente vai ver num próximo vídeo.